Não reconhece a morte quando haver um malho Essa é minha hora Vai pagar Vai pagar Vai pagar Que, que eu não dou mexer Vai pagar Por tudo que fomos aqui na terra Que, que eu não dou mexer Que, que eu não dou mexer Furou os dez mandamentos Agora já era Que, que eu não dou mexer Que, que eu não dou mexer Vai pagar Por tudo que fomos aqui na terra Que, que eu não dou mexer Que, que eu não dou mexer Furou os dez mandamentos Agora já era Uma questão de tempo e você vai colher Tudo que você plantou É pra você Os mandamentos que você quebrou Vai ganhar uma medalha, você conquistou O inferno é sua casa, tá te esperando O lago de fogo, tá te chamando Quem mandou mexer com ovelha do Senhor Agora você vai pagar, chega e loucou Você custou o ensinamento de Jesus Meus parabéns, agora não tem mais a luz Você é muito doido, não se arrepende Vai rastejar, pior que a serpente Quem mandou mexer, quem mandou mexer Vai pagar por tudo que fomos aqui na terra Quem mandou mexer, quem mandou mexer Furou os 10 mandamentos, agora já era Quem mandou mexer, quem mandou mexer Vai pagar por tudo que fomos aqui na terra Quem mandou mexer, quem mandou mexer Furou os 10 mandamentos, agora já era Você conquistou tudo que queria Quebrando os mandamentos na covardia Vai desejar nunca ter nascido um dia Vai querer voltar atrás todo dia Hoje você pode até voltar atrás Mas você não vai querer, não é capaz A luxúria e o pecado te excitar Não quer Jesus, o diabo te ensina Você enganou a ovelha do Senhor Tudo que tem conquistou pela dor Ainda bem que você conhece a Bíblia Vai pro inferno, ciente da sua vida Quem mandou mexer, quem mandou mexer Vai pagar por tudo que fomos aqui na terra Quem mandou mexer, quem mandou mexer Furou os 10 mandamentos, agora já era Quem mandou mexer, quem mandou mexer Vai pagar por tudo que fomos aqui na terra Quem mandou mexer, quem mandou mexer Furou os 10 mandamentos, agora já era